Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje para mais um episódio do modo carreira. Se não viram os últimos episódios vai estar aí no izinho aí em cima. Vejam os últimos episódios, vejam também outros vídeos que estão no canal, não se esqueçam de deixar o gostei e se gostarem. E se gostarem deixar o gostei de se inscrever também no canal. Não custa nada, deixar o gostei e se inscrever-se no canal para não perder os próximos vídeos. E também podem comentar aí outros jogos que querem que eu traga, outros jogos que querem que eu faça também aqui para o canal. Então vamos lá, temos o jogo contra o Guimarães. O resumo da carreira até agora, empates. Temos empatado todos os jogos oficiais. RioAve 0-0, Chaves 2-2, Benfica 1-1, contra o Nacional 1-1, contra o Celtic 1-1. Neste episódio vamos jogar contra o Guimarães e depois contra o Sporting. Vamos ter mais um clássico, tivemos um clássico há poucos episódios atrás, logo no segundo episódio eu acho. E agora vamos ter já outro clássico, contra o Sporting. Mas primeiro temos o Guimarães. Estamos em 12º lugar, temos 4 jogos de 4 pontos. É o que eu tenho dito em todos os vídeos, não temos ganho mas também não temos perdido. Por isso vamos lá contra o Guimarães tentar ganhar. E vamos levar o mesmo 11º contra o Guimarães. Os jogadores não estão todos a 100% porque chegaram para a Champions, mas aliás está tudo bom. Podemos levá-los assim na mesma. E o Guimarães que está em 6º lugar. Está à nossa frente. Equipas com o melhor ataque. Guimarães é a equipa com o melhor ataque, juntamente com o Chaves, Braga e Passos de Ferreira. E começa o Guimarães. Vai Falcão! Falcão! Bora Falcão! Marca o primeiro gol! E é golo! Radamel Falcão! Ohal. 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 Faltamento! A guardar pelo estafelamento! Ohal. Ohal. É o quê? Olha o Guimarães e Casillas a defender. Bom passo para Danilo Vai lá Danilo Vai Chuta E está lá dentro 2-0 Danilo Pereira a marcar o segundo aos 22 minutos Ganhar 2-0 Será que é desta que vamos ganhar o nosso primeiro jogo? André Silva para Corona Vai Corona Ai Corona Podias ter marcado o terceiro gol Corona André Silva Falcão Corona Corona ainda foi desta André Silva Ele veio defesa do guarda-redes Corona mais uma vez podia ter marcado o terceiro Corona Posso estar já daqui com André Silva E vai para fora Intervalo Estamos a ganhar 2-0 Já podíamos ter marcado mais gols Corona teve com 2 gols Nos pés Mas quem marca gols com as mãos É os de Lisboa Corona podia ter marcado 2 gols Mas falhou os dois Mas na forma mal estamos a ganhar 2-0 E acho que é muito melhor do que o Guimarães O Guimarães só fez um remate E foi à baliza Mas sem grande perigo Tivemos mais oportunidades de gols Do que eles Vamos lá para a segunda parte Que ainda falta 45 minutos Corona Falcão Ai Falcão Quase que marcava Falcão outra vez As mãos dublas Falcão desde que o contra-tei Que ainda não tinha visto a fazer nada Neste jogo Está com vontade Olha o Marega Ah Lord Marega Grande Marega Nós só estamos a ganhar Porque o Marega Não deve estar em boa forma Porque se ele estivesse nos seus dias Já devíamos estar a levar uma abada Vai Danilo Iiii Passou perto Foi até perto Mas acho que Brahimi está no chão Brahimi está alisinado Espero que ele volte Se cede em 5 minutos Vamos às substituições Já cobrei-me também Está alisinado Vamos pôr o Bruma Vamos aqui pôr o André André E aqui a ponta de lança Acho que vou tirar o André Silva E pôr o Soares Acho que vamos só fazer estas Vamos fazer estas 3 substituições assim Bora lá Falcão para Bruma Vai Bruma Corre Tens tempo Tens tempo para tudo Marca E está lá dentro O terceiro golo Bruma Foi o primeiro golo do Falcão O primeiro golo do Danilo E o primeiro golo do Bruma Na liga Olha o Guimarães Com Alex Iiii Gol Foi gol O Guimarães a marcar um golinho de honra Cruzamento para Falcão de cabeça E está lá dentro Falcão De cabeça A marcar o 4-1 Ganhamos Nosso primeiro jogo Ganhamos pela primeira vez A quinta jornada A quinta jornada Ganhamos pela primeira vez E com uma boa vitória 4-1 Não jogámos muito bem Merecemos a vitória por 4-1 Tá aí Tivemos a 6 remates 14 a baliza Se tiveram só 5 remates 2 a baliza Só o posto de bola É que eles tiveram mais do que a gente Mas nem interessa o posto de bola Quando está a 4-1 no resultado Proposta para treinar a Índia Não Não vamos treinar ninguém Só se aparecer Portugal Ou se calhar Brasil Só uma seleção assim É que se calhar eu vou Tenho que ter mais tempo de jogo Ok O Otávio quer mais tempo de jogo É verdade É um jogador que eu gosto bastante Mas este Não o tenho posto a jogar E ali o Kelvin Se eu soubesse que o Porto ia voltar a embestá-lo Eu tinha-o também embestado aqui no FIFA Mas pronto Agora já Já está E uma vitória Eles vão nos pôr a terceiro lugar Mas temos um jogo a mais do que toda a gente Agora vamos falar aqui Vamos irritar Provocar Agora sim provocar e não elogiar O Jorge Estive e põe em causa conhecimentos tácticos diores Ok Estamos em 6º lugar Agora já jogaram todos Vamos ver Vamos ver Se ganharmos Mais ou menos para onde é que a gente pode ir Temos 7 pontos Ficamos com 10 É isso Temos que ganhar contra o suporte Ainda por cima como eles estão à nossa frente Subimos De certeza Pelo menos 1 lugar E depois também podemos subir mais ao longe Depende do resultado do Chaves E do bom visto do Benfica também Também o Braga está Estamos a 5 pontos do Braga Nada de mal Ainda está muito no principio Ainda há muitos pontos Agora está aqui Porto Sporting O 2º Classic da época Vamos com os mesmos homens Vamos com os mesmos jogadores Igualzinho assim Bora lá para o 2º Classic da temporada Estamos aqui no estádio Que não é Alvalade Mas é do Sporting E vai começar o Sporting Agora Corona Chuta já dei Corona A defesa E o Ferro Bora Danilo e Gol Danilo 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 Pereira a marcar Aos 35 minutos E é o seu segundo gol da liga Ebrahimi O Ferro E começa a segunda parte Estamos a ganhar um 0 Boa Falcão Oh Falcão Ainda tenho estado a gostar muito O André Silva O André Silva está muito perto De perder o seu lugar Titular Vamos por aqui Um grande amigo Do Rui Patricio Bora Soares Ai Ixi O Rui Patricio até deve-se borrar todo Quando vê o Soares com a bola Bora Bora Corona Chuta dai Uish 81 minutos Vamos fazer substituições Ih eu voltei para o jogo Vamos fazer substituições Falcão Vamos tirar o Falcão Vamos pôr o Jota Será não Não vamos pôr o Jota Vamos pôr o Otávio E Ah e acho que vou pôr o Jota Acho que é mesmo o Jota que vou pôr Porque acho que ele também não tem tido muito tempo de jogo Por isso vamos pôr o Jota Boa 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 Alex Telles Alex Telles Vai pôr o Soares Não Era muito bom que o Soares marcasse Era muito bom que o Soares marcasse Boa Danilo Vai lá Danilo Agora para o Soares Vai para o Soares Soares marca isso Toma Soares a marcaram O Rui Patricio Coitado do Patricio Até no Fifa Até no Fifa Ele sofre com os do Soares Soares é muito afins Tá aí É o seu segundo gol na liga Foi para fora E acabou Ganhámos ao Sporting E a culpa foi de quem? Quem é que foi a culpa do Sporting perdido? Parinha Não vou guião certo Tá aí fizemos 12 rematos Os 4 rematos Fizemos 7 a baliza Eles fizeram 2 Tivemos mais posse de bola Mais cantos Ligámos melhor o jogo todos Ligámos muito melhor do que eles E conseguimos a nossa segunda vitória no campeonato E também a segunda vitória consecutiva Vamos fazer aqui uma coisa Vamos mudar o nosso 11 titular Vamos pôr o Soares a titular O Soares tem jogado melhor do que o André Silva Normalmente não gosta do André Silva Mas ele não está a fazer grandes coisas Vamos deixar o Soares a titular É a única mudança que vamos fazer O nosso 11 está bom assim Está a jogar bem assim Aqui no banco temos estes jogadores também Que vão se calhar começar a jogar Por causa com a Champions e a Liga Jogadores se calhar vamos ter que começar a usar alguns destes do banco Alguns destes que fiquem em casa Para eles jogarem Menos o Depoiter é Este aqui Vamos ter que começar também a usar alguns destes Para poupar se calhar o 11 titular Temos jogo agora a seguir contra o PSV Empatamos contra o Celtic Por isso agora vamos para o segundo jogo Está ali o PSG ganhou o PSV Por isso eles estão em primeiro lugar Nós vamos jogar contra o PSV Temos de ganhar Já que agora voltamos às vitórias Vem 104-1 ao E-Manage E 2-0 ao Sporting Vamos ver se contra o PSV também conseguimos a vitória E é isso este episódio vai ficando por aqui Não se esqueçam de se inscrever No próximo episódio vamos jogar contra o PSV E também contra o Aroca Na liga que agora estamos em segundo lugar Mas temos mais um jogo do que bem fica O Boa Vista Por isso ainda podemos chegar para quarto ou quinto lugar Mas já está Já conseguimos ganhar dois jogos de seguida Temos 10 gols marcados 5 sofridos Temos bom A gente está bem Começámos mal Claro que agora não temos muito Já não temos grande margem Já não podemos empatar muito mais jogos Porque empatámos todos no principio de época Mas... Mas estamos de ir lá Em primeiro lugar Se calhar no próximo episódio Já vamos conseguir estar no primeiro lugar E é isso Como eu já disse O episódio vai ficando por aqui Não se esqueçam do gostei Não custa nada deixar um gostei De se inscrever no canal E comenta aí também qualquer coisa Queiram Podem comentar o que queiram E é isso Que ajuda sempre o canal A partilhar o vídeo E isso tudo Com amigos que gostam de vivo É isso que eu digo sempre Parece que é chato Mas realmente é importante por isso Não se esqueçam se disse tudo E vejo-vos na próxima Fui!